Fui comprar bits mais cedo e recebi um e-mail da Twitch, só que caiu na caixa de spam e fui ver como o nome da caixota se não é bem complete. Você que trabalha com a Twitch há muito tempo, consegue me dizer o que é esse spam caixota? Mano, nunca vi isso, né? Ah, mano. Spam caixota. E aí, Brino? Fui comprar bits mais cedo e recebi um e-mail da Twitch, só que caiu na caixa de spam e fui ver que tava com o nome de caixota has not been complete. Consegue me dizer o que é esse spam caixota? Eu não tenho nem ideia do que isso significa, Brino. Fui comprar bits mais cedo e recebi um e-mail da Twitch, só que caiu na caixa de spam. Consegue me dizer o que é essa spam de caixota? Bruninho, vai chupar o peito lá, Bruninho, beleza? Spam de caixota. Você que trabalha com a Twitch há muito tempo, consegue me dizer o que é esse spam caixota? Caralho, cara. Eu não sei, mano. Não sei o que é isso, não, Bruninho. Fui comprar bits mais cedo e recebi um e-mail da Twitch. Consegue me dizer o que é esse spam caixota? Vai, vim, encerra por aqui. Muito obrigada pra todo mundo que participou. Tchau, gente!